Alô, alô, boa tarde, boa tarde, salve, salve do nosso da Bola no Ar com tudo sobre o futebol mineiro no programa de hoje. A gente fala dos jogos de amanhã pelo Campeonato Brasileiro. Atlético visita o Vasco, Cruzeiro recebe o Ceará, bora gente que tá no ar. Mas eu tenho aqui quatro pares de ingressos para a estreia do América em casa na Série B do Brasileirão. Quatro pares, hein? Contra o Botafogo e Ribeirão Preto. Bola rola exatamente no dia do aniversário do América de 107 anos. Então é o seguinte, manda seu nome completo pro nosso bandizap que tá aqui embaixo. Manda pra cá e daqui a pouco no final desta edição eu conto o nome dos ganhadores aqui. Fechou? Então quatro pares pra América e Botafogo de Ribeirão Preto, jogo no dia do aniversário do América, que é hoje lá no outro. Parabéns ao América aí, parabéns a um cara que eu acho que representa bem o América, que é o grande Salum, que eu sou fã incondicional, acho o Salum. O Salum tinha que ser presidente da República, no mínimo governador do Estado. Aí o negócio ajeitava, porque ele é bom demais. Pessoal, a gente começa falando sobre o Cruzeiro que busca a primeira vitória no Campeonato Brasileiro, nessa segunda rodada, perdeu na estreia. Jogo contra o Ceará amanhã, 7h15, lá no Mineirão. Técnico, lembrando que amanhã é feriado, né? Então bem que poderia ser as quatro, né? Mas enfim. Técnico Mano Menezes vai contar com os retornos do Robinho, fez uma falta lá no Rio de Janeiro, hein? Mas uma falta, vinha sendo poupado, o zagueiro Léo também, ficou de fora, também fez falta. Depois de estrear fora de casa, o Cruzeiro tem esses dois jogos em sequência, Ceará e Goiás. E um cara que eu acho que daqui a pouco entra no time e não sai mais, o atacante Pedro Rocha, falou sobre a importância de somar esses seis pontos aí, que não recuperam. Você perdeu em campeonato de pontos corridos, já era, você não recupera. Mas nesses dois jogos em casa contra adversários de menor expressão, com todo o respeito ao tamanho de cada um deles e a grande torcida que tem, né? Mas não tem a representatividade que um Cruzeiro tem, a importância de somar esses seis pontos, porque a gente sabe que essas vitórias devolvem o Cruzeiro aquela confiança que eu nem sei se... Eu nem sei se está perdida não, sabe? Até acho que não. Mas depois de uma derrota, nada melhor que você fazer dois jogos em casa, nessa sequência aí, e fazer os seis pontos. Vamos ouvir aí, Pedro Rocha. Esses dois próximos jogos em casa vão ser muito importantes para a gente. E, como eu falei, o campeonato brasileiro tem que começar bem. A gente teve o primeiro jogo, a primeira derrota. E nesses dois próximos jogos, a gente tem que fazer o máximo para, dentro de casa, conseguir os seis pontos. Então, a gente vai, com tudo aí, trabalhar essa semana para que a gente possa conseguir esses dois resultados positivos. É, por mais que não tenha, e não tem mesmo, e de fato não tenha as mesmas características, o Marquinho Gabriel e o Pedro Rocha, ambos fazem muito bem aquele jogo pela esquerda, com uma vantagem pró-Pedro Rocha, velocidade, muito veloz. Marquinhos Gabriel é um pouco mais lento. Então, por isso que eu acho que, e finaliza bem, é muito importante que o Pedro Rocha seja mais usado, e por isso eu disse que vai entrar, e acho que dificilmente vai sair do time, porque tem velocidade demais, porque finaliza bem, e porque, de mais a mais, eu acho que é mais jogador, que mesmo respeitando que o Marquinhos Gabriel esteja muito bem, esteja entrado e como uma luva nesse time do Cruzeiro, o Pedro Rocha, eu acho que ele pode ser mais, vou usar a palavra da moda, letal. É mais veloz, é mais driblador, finaliza tão bem quanto, então eu acho que já já o Pedro Rocha entra e não sai mais. Hoje, meu irmão CJ disse, ah, mas ele nem toma a posição do Marquinhos Gabriel, ele praticamente anula qualquer possibilidade de David no time. Não, eu acho que ele anula sim o Marquinhos Gabriel. Entrando e entrando bem, tendo mais velocidade, sendo mais driblador, eu acho que ele sai na frente do Marquinhos Gabriel, e é questão de tempo para ele se firmar como titular. A volta do Léo é fundamental, e nem digo pelo que o Murilo atuou, não, porque quem está jogando pedra no Murilo aí, está pegando no pé do menino, que é bom zagueiro, é bom zagueiro, falha como qualquer outro, mas quando ele falha, há uma força muito grande nas críticas contra ele. Mas é que o Léo está voando, né? O Léo faz uma temporada irretocável, então sempre muito bom vê-lo de volta, e sempre muito bom vê-lo de volta ao lado de um zagueiro que falhou no jogo contra o Flamengo, mas que falhou, mas não reduz o que nós pensamos dele, que é o Dedé, que é bom para caramba. Então é bom saber que está de volta o Léo. E a questão do Robinho, a gente viu a falta que faz esse cara, com a função que ele tem no Cruzeiro, que é o Robinho, a falta que ele fez lá no jogo contra o Flamengo. E que bom que ele está de volta também. Até para dar uma segurada também, numa pequena parcela que critica, que diz que não é tudo isso e tal, o Robinho para mim hoje é ele mais 10 no Cruzeiro. é fundamental, a função dele no time é fundamental, e quando ele não está, o time perde, perde muito, principalmente nessa saída de bola, que ele dá mais qualidade, ele trabalha muito bem, ele trabalha muito bem nessa parceria com o Fred, metida de bola, quando precisa cair pela direita, a bola parada, o lançamento, ele tem muita qualidade, fez muita falta. Pessoal, sabe aquele contrato que você assinou e não leu? Tem quase cinco anos que eu falo aqui diariamente sobre juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento. E ainda tem gente que não acredita, e ainda tem gente que acha que isso não existe, e que aí deixa de tomar uma atitude, vai perdendo dinheiro. Não. Tem alguém para te ajudar, tem alguém, sim, para fazer uma revisão no seu contrato de financiamento, e para fazer com que você receba de volta até 80% do que você pagou de forma indevida, ou está pagando de forma indevida. Mesmo que você tenha acabado de pagar um contrato, você pode ter restituição. Você está pagando, você pode receber de volta o dinheiro que você pagou a mais, com taxas, com juros abusivos, até para quitar o seu financiamento. É dívida de cartão de crédito? Não tem problema. É de cheque especial? Também não tem problema. Dê um basta nisso. Quem vai fazer isso por você, os telefones estão na tela, 2559-8877-996-953077. Chame agora, tome uma atitude, vá para cima e depois me conta, porque é bom demais. Rápido intervalo, é ligeirinho, ligeirinho, 3 minutos e 15, e a gente já volta para falar do Atlético. Até já. Meu amigo, estamos de volta, e agora eu quero fazer algumas perguntas para você, embora você não possa me responder. Aliás, pode responder, eu que não vou saber a resposta. Você já ouviu falar de liquidação de carro, liquidação de roupa, liquidação de calçado, mas e liquidação de fazendinhas? Você nunca ouviu falar? Mas agora eu vou explicar e vou contar para você sobre a liquidação de fazendinhas da Francisco Rocha Imóveis. Está bombando! Já é recorde em vendas de fazendinhas em todo o estado de Minas. Aliás, ter um terreninho perto da prainha, perto da represa de Três Marias, é para quem gosta de uma bela pescaria, de nadar, de praticar esportes náuticos, também para quem gosta de roça, fogão a lenha, criar um gadinho, é ou não é? Uma galinhazinha, solta ali no terreiro, todo mundo gosta, o mineiro gosta, está na nossa cultura, é tradição. E uma coisa que é tradição também, sabe o que é? Francisco Rocha Imóveis, vender essas fazendinhas para você com base em liquidação. Muita água, muita terra e pouco dinheiro. Vamos realizar esse sonho aí, gente? Você pode, você pode, são 30 mil metros quadrados de terra boa, a poucos minutos da prainha, da represa, um sinalzinho, petitinho assim, e mensais a partir de 330 reais. É muita terra, é muita água e pouco dinheiro. Fica fora dessa não. É a maior liquidação de fazendinhas do país. Marque aí com a patroa, com os filhos, leva lá, vai lá conhecer. Final de semana está aí, vai lá, conhece, depois fecha o negócio, depois se conhecer. Ligue agora nos telefones que aparecem na sua tela, 3201-2600, 3201-2600, ou chama no WhatsApp, que é o WhatsApp mais fácil do mundo. 999-10-1515, 999-10-1515. Francisco Rocha Imóveis, esse nome é seu conhecido e é confiável, vá para cima e faça um grande negócio, porque essa aí eu garanto, é um baita de um negócio, vamos ser vizinhos lá. Pessoal, vamos falar sobre o Atlético que visita o Vasco amanhã, São Januário, daqui a pouco vamos ouvir o atacante Luan, porque agora eu quero falar de uma informação repassada agora há pouco pelo Denilson Show no jogo aberto lá em São Paulo. Segundo o Denilson Show, ele recebeu uma informação de que o Santos teria oferecido Copete e Sacha na troca pelo Ricardo Oliveira. Copete e Sacha na troca pelo Ricardo Oliveira. O Santos continua insistindo, o Ricardo Oliveira recentemente deu declarações aqui de que estava feliz, que não queria sair, blá, blá, blá e tal, só que a gente não sabe, as pessoas mudam, a cabeça, a gente não sabe, parece que o Santos ainda não desistiu. O presidente Pérez nunca negou veementemente que gostaria de ter o de volta no Santos. Então agora o Denilson raramente dá uma informação, mas quando dá as informações são quentes. Erra como qualquer outra pessoa porque as fontes também erram. Tem fonte que te passa uma informação, ela é segura, mas aí depende de tanta coisa, tanta coisa e a coisa não acontece. Agora, ele falou de uma proposta que teria sido enviada de ceder o Copete e o Sacha e ter o Ricardo Oliveira de volta lá na Vila Belmiro. Então, são informações que a gente tem sobre a questão de Osório, nenhuma informação nem que tenha vindo do clube, na verdade, essa questão do Osório aí, quem chegou com essa informação é de que quem chegou com essa informação foi o Léo Gomide que me passou essa informação que, aliás, o prestígio do Léo Gomide e a credibilidade são sustentadas por um trabalho muito sério, então ele buscou essa informação e recebeu a seguinte resposta, já tenho autorização para negociar, é um agente que teve autorização para negociar em nome do, negociar entre clube e Osório, não tem mais nenhuma novidade, agora é uma coisa que me chama a atenção, quanto tempo nós temos aí, Andrezão? Uma coisa que me chama a atenção, já falei isso aqui a Ampaçã há alguns dias, mas acho que vale a pena falar de novo, você vai lá e pega um cara que estava na sua base e traz para resolver um problema, tapar um buraco dentro do clube, que é o Rodrigo Santana, aí o Rodrigo Santana precisa, mesmo que se passando por interino, ele precisa dar uma resposta, então ele fica numa situação meio desconfortável para tomar algumas atitudes porque ele é interino, então veja só, ele tem que trabalhar pegando um processo mal elaborado pelo Levi, uma bagunça só daí ele pega e tenta organizar em um curto espaço de tempo, estou falando do Rodrigo Santana, num curto espaço de tempo, quando ele começar a organizar, porque ele tem que organizar, que ele precisa, ele precisa de uma resposta, quando ele começar a organizar, chega outro treinador e esse treinador que chega, chega com um monte de, com um monte não, com algumas contratações, reforços, é uma briga ruim para o Ricardo, para o Rodrigo Santana, né? Goleiro Vitor rebateu algumas críticas que tem sido feitas a ele, sobre atuações aí na temporada, vamos ver. As críticas, elas são normais, dentro de um, dentro de um cenário que é o futebol, né? Acho que o momento não é bom de ninguém, né? A gente vem passando aí por algumas semanas aí de dificuldades, né? Dentro de campo, mas em relação à metodologia, em relação ao trabalho, cara, eu acho um tanto quanto injusto porque eu estou nessa parceria com o Chiquinho aí, nesse trabalho com o Chiquinho, desde 2008, né? Entre Grêmio, foram 200, quase, são 263 jogos pelo Grêmio, 405 jogos pelo Atlético, três vezes o goleiro melhor, melhor goleiro do campeonato brasileiro, melhor goleiro da Libertadores, duas vezes melhor goleiro da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, onze finais disputados pelo Atlético, então assim, se for de falar de metodologia, tem que falar de metodologia desde 2008, né? Então, não pode questionar toda a sequência de um trabalho, tudo que vem sendo realizado por quase 650 jogos, onze anos de trabalho, né? Por um mês onde as coisas não deram certo para ninguém. Então, acho que antes de criticar, você tem que ter base, tem que ter critério. Ô, Vítor, a base e o critério é aquilo que a gente está vendo nos jogos. A base e o critério para críticas, ninguém está dizendo que você é um frangueiro, que você não pega nada, que você tem que ser tirado do gol do Atlético, não é isso. Você não tem história que nada, que tudo que você fez no Atlético não deve ser respeitado. O Vanderlei Luxemburgo ganhou tudo, tudo. Tríplice coroa em 2003 e o escambau de Madureira em outros clubes. Mas os métodos de lá para cá mudaram. A metodologia aplicada, eu conversei com um preparador de goleiros, um monstruoso, e ele me diz, Everton, a preparação é ruim. Aí eu vou, então eu fui buscar a informação de um especialista. Agora, você para mim é o maior goleiro da história do Atlético. Eu nem discuto, o maior. Mas o que a gente está vendo, o que todos estão criticando, só tem gente que não critica, acha que não, que está pegando pesado. Mas você pode criticar todos, por que não o Vitor? Se amanhã o Luan jogar mal, critica o Luan. Se amanhã o Léo Silva jogar mal, o Léo Silva, o Hever, todos eles. Então, o que a gente vê nos jogos e a base dessas críticas está no que a gente está vendo. então, a metodologia aplicada pelo Luxemburgo lá atrás, ela não funciona mais hoje e por isso, talvez, o Luxemburgo não venha recebendo convites para treinar clubes, porque ele ainda acha que os métodos são aqueles e que nada mudou de lá para cá. É isso. Entendeu? Ó, deixa eu falar os ganhadores aí de ingressos para a América e Botafogo de Ribeirão Preto. Fabrício Perido Marques, final 33-33, Gilmar Camilo Santana, final 4-2-9-9, Fernanda de Cássia Souza, final 0-7-3-7 e Lucas Felipe Ribeiro, final 5-8-5-2. Nossa produção vai entrar em contato, todo mundo buscando aqui no Alto da Rádio, a 2-2-2-1, a Jogabalha 2-2-21, para o outro aniversário do América, além do jogo, uma grande festa e amanhã a gente conta tudo aqui na Tela da Band a partir de meio-dia e cinquenta. Logo mais às quatro, Brasil, gente e Minas, hein? Impedível! Eu te espero às quatro aqui na Tela da Band amanhã, meio-dia e cinquenta de volta. Um abraço, meu povo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta